Hey guys, aqui é o Shimu Eu estou fazendo aqui um review do Dr. Kawa Onde eu coloco o aparelho E aqui é bem legal Eu acho super legal esse office aqui Que tem televisão, você vai passando a tua dor Mó dor no dente e tudo Mas pelo menos tem televisão, tem peixe Você pode olhar aqui atrás, tem um monte de coisa legal Mas vocês visitando esse link A gente vai estar ajudando Talvez o nosso coral Com uma quantia de dinheiro de 5 De 500 dólares Então entre, mande os seus amigos entrarem também Para ver esse vídeo E quanto mais entrada a gente tiver no YouTube A gente pode ganhar esse dinheiro Para a gente entrar no caixa do coral, ok? Valeu, abraço, tchau, tchau